Música Fala galerinha, beleza? E hoje aqui com o Farbim Simulator 17 Vamos para o nosso terceiro vídeo Seguindo aqui o item de tutoriais, beleza? Então a gente já fez aqui o primeiro vídeo Terras anáveis, segundo fertilizando E agora a gente vai prosseguir com o terceiro item aqui Enfardando Aprenda a fazer e transportar fardos Vamos dar a iniciar e é nóis Carregou o jogo então galera Vamos ler aqui o texto lindamente como sempre Bem vindo ao terceiro tutorial Você aprenderá a fazer fardos Que são ótimos para armazenar palha e feno para seus animais Você também aprenderá um modo eficiente de coletar e transportar fardos Com uma empilhadeira automática Que apesar de mais cara é mais fácil de usar Do que uma pá carregadeira e um reboque para fazer a mesma coisa Vamos dar um ok aqui então Vai até seu trator e entre Ok Vamos ver esse item aqui Vamos dar aquele pique aqui correndo de lado aqui em volta do bagulho Olha que da hora mano, parece um robô um negócio E não deixa de ser né galera Vamos entrar aqui no nosso tratorzinho então Acople o peso a parte da frente E a enfardadeira a parte de trás do trator Então a gente vai vir A gente vai vir aqui E Isass E vem aqui Isass Para coletar a palha deixada por uma coletadeira A enfardenda precisa ser desdobrada Ligada e baixada Então a gente tem que desdobrar, ligar e baixar Então primeiro a gente tem que desdobrar Olha só que interessante Agora a gente tem que baixar Ih mano Olha que doido Vamos dar um zoom aqui Vamos ver ali de pertinho Ah pode crer Eu acho que é esse bagulho que vai coletar E daí a gente tem que agora ligar Certo Tudo pronto para trabalhar Agora dirija sob a leira Para coletar a palha Nossa onde está ligado ali mano Vamos lá galera Eu quero ver como é que funciona Ah o trator passa aqui tipo no meio Olha por baixo ali Vamos ver que da hora E agora o que mais É só isso Ah olha ali que da hora Olha que da hora galera Ele não vai cair o negócio Caramba Caramba como é que não caiu Olha nós fazendo L com o trator hein Eita Eu quero ver o... Ah ele já caiu o bagulho lá mano Oh da hora hein velho Curtir fazer isso aqui Aqui a gente posiciona Essa panda reta aqui ó Ah ali caiu um E vamos fazer mais aqui né galera Vamos lá Acelerando o tratorzinho mano Caramba tem mil quilos Esse negócio da frente Agora que eu vi Ah não É mil kg ali ó Ótimo Isso deve bastar por enquanto A palha pode ser usada Como forração Para os animais Ou vendida no celeiro de palha Para ganhar algum dinheiro Beleza Só dá ali um ok Vamos para o próximo item Molecada Já convido vocês Deixa o like para a gente Que isso ajuda muito Aqui da divulgação Do meu trabalho e do canal Belezinha Vamos aqui para o seguro texto Depois de criar os fardos Você precisa de um modo De pegá-los e transportá-los né Então por que A gente pegou Está tudo caído no campo Agora a gente tem que pegar E transportar Nesse tutorial Você usará a empilhadeira automática Que simplifica muito Esse trabalho Então entre no trator Vamos lá Entramos Acople o peso E o carregador de fardos Depois Baixe a plataforma de carga Até a posição de operação E dirige até um fardo Para pegá-lo Então a gente vem aqui Eita Desci do rolê mano Pega aqui o esquema Vem aqui E pega aqui o outro rolê O que é a posição de funcionamento? Hummm A gente abaixa aqui E será que ele já cata o negócio? Essa ferramenta aqui É mais doida hein mano Vamos ver então Vamos dar um bizu Vamos dar Vamos dar uma volta Aqui na estrada De que lado que ele baixa mesmo? Baixa em esquema Ih Perrou na roda o trator Vamos aqui ó Eita mano Abriu demais Aqui agora vai hein Ah Nossa Ele tenta ter uma esteirinha ali Caraca Desgarrar fardos Y Eu estou com medo de fazer Y Aqui e cair o negócio Velho Não Não Ele vai jogar fora Certeza Velho Quer ver? Ou não? Será que vai travar ali? Ah Ele vai jogar fora Mano Que isso? Sabia Filha da mãe Jogou fora Mandei mal Vamos pegar os da frente ali então Plataforma está baixando Aguarde Ele vem pra frente Eu acho que aquilo ali É só a esteira Velho Eu achei que dava pra levar Em cima de tudo isso aqui Galera Mas infeliz bait Não dá Vamos pegar aqui então Esse carinha Olha lá Vamos ver Pegou já Pimba Jogou pro lado Pegar mais um aqui Hum Hum Ué difícil Manobrar isso aqui Bem Já colocou outro ali Já vem aqui E pimba Mais um ali Ah Ele vai automático Empurrando Tá vendo? Ele vai empurrando Mas é automático Bom trabalho Isso basta por enquanto Dirija até o local Marcado no mapa Para vender os fardos Você precisará Pressionar o botão De descarga Duas vezes Uma para colocar A empilhadeira automática No modo descarga E a outra Para descarregar os fardos Beleza Já me liguei Será que dá pra pegar Aqui assim? Eu vou pegar Aquele outro ali Mano Vamos ver se ele pega Assim de lado Ou se tem que ser de frente Ah Ele pega de qualquer posição Mara Maravilha Vamos até o esquema ali Só vamos Aqui Se não a gente passa Em algum lugar E bate numa pessoa Já pessoa Já causa uma morte Né velho Ih batim E aí É aqui que tem que descarregar Deixa eu ver Uma posição que não bata Ali no teto Né Cadê? Porra Ele vem ainda Ele bagulha o negócio Cara Vamos aqui Y Ah Daí ele Para Eu quero ver ali Daí ele desce o negócio Levanta ali E aí Eu posso andar Eu quero andar Pra frente Acho que ele não deixa Tem que dar mais um Chegou a bater Ali no negócio Em cara É porque era na faixa verde Que ele mandou Vamos sair aqui Por fora Ixi Enroscou na árvore O jogo Pilantrou com a gente Hein galera Porque Porque Eu acho que era Era pra deixar Lá dentro Do celeiro Vamos baixar Aqui o negócio Vamos ter que pegar De novo Vamos manobrar Aqui Nossa Quase derrubou Mano Ele podia pegar Tudo de uma vez Só né Aqui vai ser jogo rápido Já pegou mais um Ali Pimba Já vai vir aqui Já pegou Eita mano Quase É difícil Manobrar o bagulho Já vai pegar mais um E já tome outro E já E já Pimba Já pegou o outro Ali Eu acho que é aqui Dentro galera Que a gente tem que Descarregar Mas ele não vai Pegar no teto Vamos ver Nossa bugou Mano Bugou Olha isso Olha Que demais E aí Como é que a gente faz Eu to dando ré Mano Olha isso Apertar o Y De novo Aí ó Pronto Vamos sair andando Nada aconteceu Vamos apertar Ah ele tem que voltar Ali o negócio Beleza Apertou O V Agora ferrou Hein galera Deixa eu colocar Aqui Nessa câmera Interna Aqui ó A gente vai ter que Bater isso aqui Lá pra fora Pra poder pegar de novo Empurra mais Empurra mais Beleza Vamos aqui pra fora Vamos desdobrar de novo Vou pegar de novo os rolês Galera Vamos lá Mais um Você não vai pegar Aê moleque E Pimba Beleza E agora a gente Desdobra aqui o negócio E vamos Galera A gente já tentou Duas coisas Lá dentro Aqui de frente Agora a gente vai tentar O seguinte Vamos tentar Fazer o esquema De ré Aqui então Tem aquelas duas Faixas amarelas Ali Mano Como é difícil Manobrar isso aqui Aqui ó Aqui vai dar jogo Hein galera Vamos Y Vamos ver Por que que ele abaixa Aqui no negócio Obrigatoriamente Agora a gente vai deixar No lugar certo Dentro daquelas Faixas amarelas Ali ó Aê moleque Muito bem Vender fardos É um modo fácil De ganhar Dinheiro no início Quando você não tem Utilidade para a palha Quando você tiver animais Desejará guardar Os fardos Para eles Os fardos Podem ser armazenados Em pilhas Compactadas Em qualquer lugar O ideal É deixá-los perto Dos animais Para facilitar o acesso Quando necessário Caramba E é isso galera A gente finalizou O item 3 Enfardando Dos tutoriais Belezinha Espero que vocês tenham gostado Agradeço a todo mundo A geral Muito obrigado A cada um de vocês Por estarem acompanhando o canal Por vocês verem os vídeos Não só de farming Mas todos os vídeos Muito obrigado E pela interação De todo mundo Pelos likes Que vocês deixam Pelos comentários Valeu mesmo galera De coração É nóis Próximo vídeo Será o vídeo 4 E a gente vai ver aqui Com porcos Aprenda a comprar porcos E alimentá-los corretamente Beleza? Mas até lá Vocês assistem esse vídeo aqui Beleza? É isso aí galera Naqueles que me dizem Pritão Fiquem na paz Abraço do Vaz E até a próxima Fui!